Pega a bolinha! Ih, que desânimo! Vou pegar! Daqui, Dex! Dá a bolinha, meu amor! Dá a bolinha, meu amor! Dá a bolinha! Ai! Dá a bolinha! Ai, meu Deus! Vai, Gui! Cadê a bolinha? Vai, Gui! Vai atacar a Peggy? A gente vai atacar a Peggy? Ai, meu Deus! Ó a Peggy lá! Ó a Peggy! Dex, cadê a Peggy? Ó a Peggy aqui, ó! Peggy vai aparecer aqui, ó! Ó a Peggy! Pega ela, meu amor! Cadê a Peggy? Ó a Peggy! A minha magrelinha! Pega a Peggy! Pega a Dex! Vai lá! Que eu vou pegar a bolinha, ó! Pegar a bolinha! É a magrelinha! Ó a Peggy! A bolinha, ó! Ai! Pegue ela, Dex! Ih! Então fala tchau! Dex! Peggy! Peggy! Pegiga! E aí, Peggy. Peggy-ga. Pegue Deixa eu sair do meio do caminho Pegue Vem cá, pegue Vem cá, pegue Vem cá, pegue Vem cá, pegue Pega, pegue 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 Pegue